Se a construção da hidrelétrica de Belo Monte se mostrar um equívoco, é um caminho sem volta. Vocês entenderam? Precisamos ficar mais atentos ao Brasil. Sabe aquela sensação que você tem de se arrepender de alguma coisa que você não fez? Porque a gente diz que não se arrepende. Mas depois a gente se arrepende. Música Gente, todo mundo que está na campanha gota d'água entrou de coração aperto, se doou de corpo e alma. E hoje eu estou aqui no Xingu, em plena Amazônia, a convite dos índios e do Xingu vivo. E tenho certeza absoluta que a gente está no caminho certo. Aqui está prevista a construção de uma barragem que vai parar a água do rio Xingu. E essa água vai ser desviada por um canal que passa um pouco acima de onde a gente está. O rio Xingu foi um rio que eu nasci e me criei às margens do rio Xingu, vendo meu pai exercer a profissão de pescador. E hoje queria ver meus netos poder, junto comigo, ainda puxar um tucunaré dentro desse rio Xingu e ter o prazer de ser um pescador, assim como eu. Eu vi muito meu pai contar que a gente ia ficar uma lei, que a gente não tinha direito nem no que mandar o que a gente tinha. E aí chegou aí, como agora, a gente ser expulso das suas terras, como agora, vamos ser expulso. Porque eles andam dizendo que se nós não sair, eles mandam aí o trato aí por cima, derrubam tudo e vão embora. Ele não está nem aí. Nós podemos ter uma casinha coberta de paia, de madeira humilde, entendeu? Mas nós vivemos em paz, sossegados. E o que é que eu vou fazer com o drezinho? E onde é que eu vou comprar outra? Não, eu prefiro pescar, porque a indenização é o seguinte. Todo mundo sabe que 28 anos de pesca que eu tenho, tem muitos anos para me receber uma indenização, uma minxaria da maneira que eles estão querendo pagar para os agricultores e o ribeirinho, eles vão querer pagar para nós pescadores. Então o dinheiro se acaba. Nós queremos esse rio livre para nós poder exercer a nossa atividade. Eu quero morar na minha natureza e eu não quero morar no meu lugar. Eu não quero pacidade, de jeito, de qualidade. Pode ter a casa melhor que tiver. Eles estão achando o quê? Eles estão achando que muitas pessoas que nunca pegam dinheiro, eles acham que a pessoa é otário ou besta. Eu acho que nós estamos vivendo numa época onde a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer um projeto, por exemplo, deste. Nós estamos mexendo com coisas, inclusive, que a gente não tem noção das consequências. Então o Belo Monte é só o começo. Desenvolvimento a qualquer custo, a custo da destruição dos rios, das florestas e dos povos que habitam essa floresta. Ser um colônio, plantar cacau, plantar essas coisas, essas frutas que saem, aqui é o futuro. Não é barragem. A barragem não vai botar para ninguém para frente, não. A barragem vai destruir tudo e matar o que tem. Ainda há tempo de reverter e não acontecer esse bendito, maldito projeto barragem. Desenvolvimento é outra história. Porque essa barragem vai ser, sabe só o que, tristeza. O que nós estamos já vendo aqui, morte, entendeu? E vai trazer muito mais. Eu queria que continuasse do jeito que estava. É um caminho sem volta. Se a gente começa a fazer e depois descobre que deveria ter preparado a região de um outro jeito, que deveria ter investido mais, não tem mais como voltar. É o nosso país. O Xingu é parte do nosso país, é parte da gente. A Amazônia é o coração da vida do planeta. É o coração do povo brasileiro. Presidente Dilma, se você puder ouvir o meu pedido, pare Belo Monte. Em nome desse povo que aqui reside. Pare Belo Monte. Eu não tenho mais condições de fazer uma casa. Pare Belo Monte. Tenho um coração de mulher que nem eu, de mãe. E vó que você já é. É, né? É. 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 É.